Quem vai pro Pará tem que passar na Bahia Viaja a noite e dia até em Belo Enxergar Quem vai pro Pará tem que passar na Bahia Viaja pra noite e dia até no Pará chegar Quem vai pro Pará Com amor, com alegria, nós somos emboladores Do armazenamento e motores que pega sem empurrar Nós somos divulgadores da cultura brasileira E eu não sou de brincadeira, eu de lá vou ser de cá Mas junto com lavandeira, com ruxo e nó do pandeiro Eu sou poeta, seresteiro, boênio, dou embolado Não sou pesado, nem maneiro, nem maneiro, nem pesado Quando eu sou aperreado, eu canto até com a mãe de umar Os rega de agar de lado, tô na sua moradia Com amor, com alegria, com tudo que precisar Eu tenho a sabedoria de eu bater no pandeiro Porque sem cantar pandeiro, sem a língua bambiar Quando eu bato o meu pandeiro, fica tudo diferente Quem cantiga de repente, só presta o seu embolado No outro verso da frente, eu quero cantar rimado Com meu parceiro a meu lado, eu de lá ele ligado Sou poeta preparado, eu canto, eu pego, eu analiso A cantiga do meu juízo, só presta o seu embolado Eu vejo no igualzinho e o verso é feito na hora Se eu contar a minha história, tu não vai acreditar Eu quero saber agora se você canta embolada Se você puxa tuada, do mundo se arrepiar Se você canta embolada, se tu é embolador E o homem que me ensinou, e lava roupa sem molhar Assim pra ser cantador, e na palanqueta falada Tem pouco, tem embolada, pronto, agora eu vou cantar Eu toco qualquer parada, venha do jeito que queira Que eu sou de uma maneira, quando eu pego é pra matar Já cantei com cu e ó, já cantei com lavandeira Já cantei com tecedeira, barra de sabiá E eu não sou de brincadeira, de brincadeira eu não sou E meu avó lanta, botou e começou a funcionar É verdade, cantador, e que o teu nome é Ruxinol É na folha do girassol, é no galho do rosedar Na folha do girassol, e eu também canto rimado Eu não faço nada errado pra ninguém não reclamar Eu sou poeta preparado, eu vou, eu pego, eu deixo o trem Eu pego, eu boto, eu limpo, eu tenho, eu faço assim pra tapear Eu peço mais de que o trem, eu não sou de brincadeira Se eu quiser tua rasteira, é bater e derrubar Eu canto de uma maneira, e a maneira que eu canto Já tenho cantado tanto na terra do meu lugar E você reze pro seu santo, vamos fazer um negócio Que eu recebo, eu faço de nós e já fiz o pelo sinal Vamos fazer um consórcio na vida de cantoria Com amor, com alegria, com tudo que precisar Na sua cantoria, é na quina, é na frente É na boca, é no dente, é na maré, é no mar Eu só sei cantar, repente, de cinquenta qualidade Duvido a minha cidade, valorizo o meu lugar Eu tenho tranquilidade, que eu nasci no Igaci Eu não vou pro município, que eu adoro o meu lugar Eu já disse a Irasi, que eu vinha bater pandeiro Que eu vinha com companheiro, cantar coco e agradar Eu também brinco guerreiro, canto coco e toada Canto coco de embolada e o banho da beira do mar Obrigado meu camarada, que eu só canto desse jeito Não falto com respeito, eu sei, é respeitar Eu também canto direito pra decente, pra doutor Pro cliente, governador e pra polícia do lugar Quando eu chego no setor e eu sinto muita alegria Zé da gaita e eu queria viver rei no teu lugar Eu tenho a sabedoria, vamos cantar pra José E tudo isso eu tenho fé e quem sou eu não embolá Esse homem é de fé e é um grande camarada Que gosta aqui da toada, da cultura popular E toca qualquer parada, é o nosso safoneiro E também é violeiro, que o homem sabe tocar Quando eu bato meu pandeiro, meu repente se detona Quebra-teiro, explode o lona, fica diferente o mar Meu negócio não é colona, meu negócio é com você A sua letra quem sabe ler e na letra do beabá Canta aí que eu quero ver e cantar tu e canta eu Tudo isso aconteceu e lá vai rápido pra lá Quem tá dizendo sou eu e quem tá dizendo sou tu É da lagoa Aracaju e o banho da beira do mar Só quero cantar com tu e num minuto a uma hora Cantou ruim e se escora e eu não vim escorar E a hora boa é agora, mas tudo dá carvangueta Não gosto de cabueta, eu vim cantar e agradar Meu verso é na caneta, na língua metrificada Meu corpo de embolada, é preciso metrificar Quanto é pouco centenado e estudei a matemática Na unha da garamata, eu não prometo pra faltar Vou fazer a minha tátua, vou fazer meu paradeiro Sou batedor de pandeiro até por baixo do mar É no pesado, é no maneiro, é no maneiro, é no pesado É na quina, é no lado, é no jeito de eu cantar Sou poeta preparado e eu digo porque eu sei Aquilo que eu divulguei, isso eu posso te falar É no bonito, é no feio, é no feio, é no bonito É na cabra, é no cabrito, é no jeito de verrar Eu tenho meu gabarito, eu tenho uma qualidade Eu tenho honestidade de você no andular No pandeiro, na vontade, na vontade No pandeiro, é na briga, é no ligeiro É no ligeiro, é no brigar Você é meu companheiro, que é um bom camarada Que sabe aqui na toada e sabe o erra onde tá Não sabe quem não há nada, não toma banho e barreiro Quem não conhece dinheiro, não sabe negociar Quando eu bato em meu pandeiro e o verso, só sai da mente Quem cantiga de repente, só presta se improvisar Ninguém vai na minha frente, minha frente Ninguém vai e apanha você e paz se você me abusar Quando chega o outro sai, quando sai o outro chega Tem o negro, tem a nega, tem tudo pra eu falar Tem o branco e a galega, a galega e o branco E tem dinheiro no banco e machado eu vou buscar Meu cabelo já tá branco, tá chegando a minha idade Mas tenho velocidade de contigo barroar Eu tenho tranquilidade, venha do jeito que queira Que na minha aladeira, canta quem sabe cantar Já cantei com lavandeira, já cantei com Chico Sena E até com a gota serena, se ela me perturbar E pode tá agregueira, se eu perder pra você E aperto pro povo ver, que sou eu no embolado Tá aí que eu quero ver, vamos lá meu camarada Olha siga na sua estrada, que na minha sempre caca Eu topo qualquer barato